No vídeo de hoje vamos falar a respeito da possível nova caixa que tá chegando no CS, que possivelmente também traria novas skins de facas, que já já a gente vai mostrar a Kukri e também a Twin Blade, que já vazou aí de uma certa forma dentro do CS. Essas facas nas suas versões Safira, Ruby, Emerald, estão sensacionais, vocês vão gostar muito de ver. E bom, ao mesmo tempo quero falar a respeito do mercado de skins de CS, que está caindo simplesmente ao fato que as pessoas não estão jogando o CS2 como elas estavam aí durante a beta. A gente teve aí um pico de 1 milhão e 800 mil jogadores, mas infelizmente esse gráfico aqui de players online no CS2 está em queda. E com isso estamos vendo o mercado de skins de CS e principalmente skins líquidas caindo, ou diria corrigindo. Eu vou soltar um segundo vídeo essa semana no canal que vai ser um pouco mais específico a respeito desse assunto do crash de skins de CS, talvez podemos até considerar um crash ou simplesmente uma correção, dependendo da perspectiva, tá? Mas basicamente construindo rapidamente uma teoria por trás dessa queda recente. O CS2 trouxe novos players, principalmente na beta, e começamos a ver muitas skins subindo de preço incontrolavelmente. Logo que o jogo foi lançado na sua versão final, não atendeu as expectativas do público, e muitas pessoas estavam segurando skins para vender depois do lançamento do CS2. Ou seja, a oferta subiu muito quando o CS2 foi lançado, mas a demanda não acompanhou, simplesmente porque o jogo não atendeu as expectativas do público. Agora, muito provavelmente vamos ter uma nova caixa chegando no CS, até nessa página aqui da loja lá do CS2. Eu acredito que esse buraco vazio vai ser completado em breve com uma nova caixa, que seria muito bom, porque iria trazer um novo ar para o jogo. Toda vez que lança uma caixa, pessoas tentam se conectar no CS durante os primeiros dias para dropar essa caixa e vender no mercado da Steam por um preço bom, perto aí de 100 reais durante as primeiras 24 horas. Então, uma nova caixa seria positiva, porque iria aumentar a player base do CS. Novos itens sendo introduzidos também seria muito legal, porque iria aumentar as transações aí de skins. E apesar de, no primeiro dia de uma nova caixa, algumas skins líquidas acabarem caindo de preço, essa injeção de dinheiro das pessoas querendo comprar essa nova caixa e comprar as novas skins, somado com o fato de mais players se conectarem ao CS2 quando uma nova caixa sair, é uma fórmula positiva para que o mercado de skins volte a uma crescente, entenderam? O que é isso? Bom, por isso vamos discutir a respeito do vídeo que eu fiz alguns dias atrás Falando da possível nova caixa do CS Que talvez possa vir aí no evento de Halloween Se tiver um evento de Halloween no CS2 Que a gente não tem nada comprovado ainda, né? Mas assim, não seria impossível e não seria inédito A Valve já fez pra vários jogos deles eventos de Halloween Só espero que role aí pro CS2 junto com uma nova caixa Seria muito boa pra economia do CS Agora, essa nova caixa não podia vir simplesmente com facas ou luvas que já existem no CS Teria que ser uma coleção nova de facas Pelo menos é isso que eu espero E bom, a gente já teve vazamentos aí da Kukri Knife Ela apareceu nos arquivos da beta do CS2 E logo depois de aparecer a Kukri Knife Apareceu um outro modelo de faca vazado também nos arquivos da beta Que é a Twin Blade A gente espera fortemente que essas facas sejam lançadas Talvez na próxima caixa as duas ou uma delas Na próxima caixa, vamos discutir isso agora Já que possivelmente essa caixa pode seguir o drop de outras caixas antigas Por exemplo, a gente teve aí lá em 2014 a caixa Huntsman Que só dropava Huntsman nas camuflagens originais, né? As camuflagens da geração 1 de facas A gente teve em 2015 a caixa Falcon Que ela dropou aí só facas Falcon Em 2019 a caixa CS20 dropava só a Classic Knife Também na categoria aí na geração 1 das skins, né? As skins mais antigas Fade, Case Heart, Christian Web, etc Então o que eu acho a respeito da Kukri e da Twin Blade? Bom, primeiramente a gente teve os vídeos aí da Kukri Knife Que é aquele facão gigantesco, né? Eu acho legal, eu acho interessante Ela me lembra um pouco uma mistura aí da Bowie Com talvez a M9, sei lá Mas enfim, as primeiras gravações que a gente teve em game da Kukri Knife Eu achei bem legal, achei ela muito interessante É claro que todo mundo quer ela em Doppler, né? Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4 Rubi, Safira, né? Tanto Doppler quanto Game Adoppler São as facas que mais fazem sucesso hoje em dia no CS Mas essas são as gerações futuras da Kukri Digamos assim, a geração 2 da faca Primeiro, a Valve sempre lança a geração 1 Que são as camuflagens mais antigas, mais old school E aí recentemente a gente teve o influenciador Gensry Gregory Mostrando pra gente como que seria a Twin Blade no CS2 Ele conseguiu modelar dentro do CS Depois de muito tempo e ninguém conseguiu, né? A Twin Blade A gente só tinha visto até então a Kukri Knife E a Twin Blade tá espetacular Eu não vou fazer um vídeo reagindo aqui que ia demorar muito Eu vou direto ao ponto mostrando pra vocês Ó, a Twin Blade Safira, Rubi, Emerald Cara, seria muito irada essa faca Obviamente que ficaria só pra geração 2, né? Doppler e Game Adoppler Só viria no futuro, geração 2 e 3, digamos assim A geração 1 dessa faca seria as skins mais antigas mesmo A gente teria aí Casey Harden A gente teria aí de interessante, né? A Quinson Web Feige E umas menos interessantes, mas que sempre vem aí pro CS Tipo a Blue Steel A Stainer Slaughter Que é até interessantezinha, né? E umas outras feias em Herber, Masked, Forge, Patch, Bora Forge Aquelas coisas que ninguém gosta muito Mas de qualquer forma, eu achei interessante E vendo a Twin Blade no CS Me parece que ela tá pronta Por isso que ela acabou vazando nos arquivos da beta do CS2 Os devs já estavam testando Eu só espero que essas facas venham logo na nova caixa Porque novidades serão muito boas pro mercado de skins de CS E aí que vem a minha dúvida Será que a Valve tá preparando uma caixa Que vai dropar essas duas facas Com as camuflagens antigas As camuflagens originais do CS? Ou será que são duas caixas diferentes Onde em uma caixa a gente vai ter a Kukri Em outra caixa a gente vai ter a Twin Blade E aí como é que fica no futuro Para as gerações Doppler Gama Doppler Será que a Valve planeja outras caixas Para droparem essas facas? Aí que embola E a gente fica totalmente na dúvida Eu só sei que eu estou ansioso Para novidades Eu acho que uma caixa nova no CS2 No momento em que o jogo se encontra Que já tá mais polido Com menos bugs Um gameplay um pouco mais agradável Seria uma novidade muito positiva Para o game em geral e para o mercado de skins Voltar numa crescente Eu já falei algumas vezes aqui Que eu não acredito de forma alguma Que vai rolar uma operação no CS2 Nesse ano de 2023 Eu acredito que essa operação pode vir No começo do ano que vem 2024, tá? Então, cara, seria muito bom Se a Valve lançasse Pelo menos uma caixa para o CS2 Nesse ano de 2023 Vai ser no Halloween? Não faço ideia Vamos esperar aí Os próximos dias passarem Para a gente descobrir Se não vier no Halloween Minha próxima aposta seria Mais perto do Natal Mas eu realmente não quero Que demore tanto Porque até lá Se o jogo não tiver nenhuma novidade Apenas correções de bugs Muito provavelmente A gente não vai conseguir Aumentar a player base do CS O que significa Que o mercado de skins Vai continuar flat Ou caindo, né? Não tem muita esperança Das skins subirem Se os players online do CS não subirem Bom, dito tudo isso Me diz aí nos comentários O que você achou agora Da Twin Blade Dentro do CS2 Eu achei uma faca bem interessante Não tenho certeza Em qual posição, assim E qual preço Que tanto a Twin Blade Quanto a Kukri entrariam Obviamente eu acho Que elas não vão ficar Tão baratas Como as Navajas As Shadow Daggers E também eu acho Que elas não vão ficar tão caras Quanto as Butterfly M9 Carambit Acho que vão ser facas Que vão se encontrar ali No meio termo Penso eu que elas iam ficar Na faixa de preço ali Da Flip Knife Talvez, tipo Na metade das facas, né? Nem entre as melhores Nem entre as piores Mas a novidade dessas facas Com certeza Vai ser algo muito positivo Pro CS Já que há muitos anos A gente não tem novidades E dito isso Eu vou embora Esperando aí Que saia uma nova caixa No Halloween Na moral, quero muito Tá certo A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Falou